Galera, 10h26 da manhã, ponte, lajado, divisa, lajado, estrela, aqui é a van, no Tritec, tem uma ligada aqui ó, uma correnteza que tá aqui, nunca vi isso aqui no lajado, nunca, nunca. Aqui ó, ali ó, ligou fora fora ó. Aqui ó, ali ó, ligou fora, 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 lig Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado.